Fala torcedor fiel! Chegamos com mais uma notícia, aproveita para nos ajudar, inscreva-se no nosso canal Notícias do Corinthians hoje, deixe seu like não custa nada para você, mas pra mim é o reconhecimento do nosso trabalho. Na janela de transferência o meia Matheus Vital, pode ser um dos jogadores a deixar o clube do Corinthians. O Cruzeiro de Ronaldo fez uma excelente proposta ao Alvinegro, o clube mineiro estaria interessado pelo jogador de 24 anos. Segundo Fonte, a primeira proposta feita pela Raposa seria um empréstimo de Matheus Vital. Mas ao que tudo indica o Coringão pretende negociar o jogador de forma definitiva, pois o meia campista ainda tem mais um ano de contrato com o clube. Matheus Vital estava emprestado ao Clube Panatinaicos da Grécia, até junho de 2022. Lá ele participou de 40 partidas, fez 3 gols e uma assistência. Porém não houve interesse da parte do clube em negociar o atleta de forma definitiva, devolvendo ao Corinthians. Pelo Alvinegro, o Vidal participou de 207 jogos. Fez 14 gols e conquistou dois títulos 2018 e 2019 pelo Campeonato Paulista. A torcida nunca olhou o Vidal com bons olhos, pois tem um estilo de jogar que não é bem visto. Com essa negociação, o clube do Corinthians faria a caixa para usar na contratação de Yuri Alberto, que está sendo sondado para o Flamengo, que demonstrou interesse pelo jogador por indicação do técnico Vitor Pereira. Agora a bola é contigo, Yuri Alberto ou Matheus Vital, para quem vai a tua torcida?